Que futuro você quer? Uma vida saudável, respirar o mar limpo ou simplesmente passar umas horas naquele parque que você adora? Pode parecer simples, mas tudo isso tem a ver com a preservação do meio ambiente, o que é essencial para a manutenção do nosso presente e para a vida das próximas gerações. Neste rolê sustentável, nós te mostramos algumas soluções e iniciativas que contribuem hoje para a construção de uma sociedade que respeita o meio ambiente. Então vem com a gente saber como podemos caminhar juntos para construir uma sociedade mais verde. Desde criança, nós aprendemos que devemos ter ações responsáveis com o meio ambiente, como não produzir lixo em excesso, preservar a fauna e a flora, usar água e energia com consciência. Essas são algumas atitudes que todos podemos fazer, mas a verdade é que no atual cenário de mudanças climáticas é cada vez mais urgente que as cidades, a indústria e os diversos setores da economia adotem medidas sustentáveis para reduzir o impacto que o aquecimento global vem causando no planeta. A ONU destacou no relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente que é preciso uma transformação nos setores de transporte, energia, construção, sistema financeiro e alimentar para manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius, o que já é bastante. Mas diante desse cenário, o que temos feito e podemos fazer para que o país caminhe rumo a uma transição verde? É possível tornar as cidades mais sustentáveis reduzindo-se os níveis locais e regionais de poluição, bem como os níveis globais de emissão de gás de efeito estufa, como o CO2 e o metano, a partir de quatro ações com apoio de toda a sociedade. São elas, implementando fontes renováveis de energia em larga escala, incentivando hábitos de consumo sustentáveis junto à sociedade, melhorando a eficiência energética dos processos em geral, incentivando a economia circular. As cidades precisam ter mais verde, né? As árvores, a vegetação em si, são controladoras de temperatura, além de capturar o carbono da atmosfera. As maiores referências que se tem de cidades mais sustentáveis, com certeza, têm parques verdes com acesso público. As gestões locais promovem o uso desses espaços e a sociedade se sente parte dele. Isso é um ponto muito importante. Na cidade de São Paulo, já é possível ver iniciativas unindo energia limpa e espaços públicos. O Parque Cândido Portinari, por exemplo, conta com uma usina de energia solar. São mais de dois mil módulos fotovoltaicos instalados em estruturas metálicas fixas que cobrem as 264 vagas de estacionamento. Além disso, o local ainda conta com módulos fotovoltaicos e estrutura móvel instalados entre o estacionamento e a Avenida Queiroz Filho. E falando em transportes, os carros são um dos maiores responsáveis pelas emissões de CO2. Tanto que aqui no Brasil, já temos iniciativas para reduzir essas emissões. Em São Paulo, por exemplo, quem tiver um carro elétrico ou híbrido pode até ter desconto no imposto sobre propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA. Medidas de restrição à circulação de veículos movidos a combustíveis fósseis e seus derivados são importantes na medida em que esses veículos são responsáveis por boa parte das emissões de CO2, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e outros gases poluentes e também material particulado que contribuem em muito para a piora da qualidade de vida nas cidades através da elevada quantidade de poluição emitida por esses veículos. A Universidade Estadual de Campinas também possui diversas iniciativas que podem ser apontadas como estratégias para redução de gases de efeito estufa e poluentes, como instalações fotovoltaicas e ônibus elétrico. É um campus de grande porte, pode ser comparado a uma cidade de 100 mil habitantes e aqui dentro a gente tem os principais processos que a gente tem na cidade. A gente tem rede de energia elétrica, rede de água, tem iluminação pública, tem rede de gás, tem um sistema de mobilidade urbana também dentro do campus. Então, o grande conceito por trás do campus sustentável é que a gente pode utilizar o nosso campus como um laboratório vivo para desenvolver soluções que poderão ser utilizadas nas cidades sustentáveis, nas cidades do futuro. Então, é preciso que os compromissos sejam realistas e factíveis. Todos querem uma cidade melhor, um mundo melhor, mas além de boas intenções, é preciso um investimento pesado para isso. Há fundos internacionais e nacionais para apoiar ações e políticas ambientais. A sociobiodiversidade dos nossos biomas, com certeza, é uma grande riqueza do povo brasileiro e mantê-la é o que vai garantir o nosso presente e o nosso futuro, ainda mais num cenário incerto de emergência climática. Precisamos intensificar nossas ações para que possamos construir uma sociedade que respeite o meio ambiente. Podemos fazer isso mudando as atitudes e educando as gerações desde a infância. A preservação do meio ambiente depende de quem ele habita. E essa é uma tarefa para ser feita hoje. A gente se encontra no próximo Rolê Sustentável.